Gente, voltando aqui nesse Instagram depois de tanto tempo, graças a Deus, só agradecer a Deus que foi muito, muito misericordioso, que deu esse milagre pra gente e eu quero agradecer novamente a oração e o apoio e as mensagens, o carinho que nós recebemos de todos vocês, assim, foi um amor, a fé de vocês e é incrível, assim, eu falei com algumas pessoas pessoalmente, mas da hora que a Mari fez a postagem, que realmente ficou público, né, que a gente começou a receber oração de todos vocês, a Juliana começou a melhorar de uma forma tão espetacular e tão grande e a recuperação dela foi tão rápida que, assim, além do milagre, ainda teve o milagre da recuperação tão rápida, então é somente agradecer mesmo a Deus e a todos vocês. Hoje a Juju tá chegando e um grupo de amigos já tinha criado um grupo pra fazer uma carreata assim que ela chegasse aqui em Porá. E aí o Rangel me mandou mensagem, eu entrei no grupo e aí encomendei uns balões, ele convidou a polícia que vai estar acompanhando também, vai ter um carro de som pra receber ela aqui, é tudo surpresa, eu ocultei ela nos meus stories porque ela vai assistir, então ela ainda não tá sabendo, né, por enquanto. e tem algumas pessoas que vai lá receber, então se você é aqui de Porá, se você também orou, está feliz com esse milagre que puder, ela vai ficar, eu sei que, muito feliz de ver você lá, né, dando um tchauzinho, recebendo ela. Ela ainda não pode receber abraço, infelizmente, por conta do pulmão que ainda não tá sempre sendo curado, mas a gente depois quer fazer um culto de agradecimento pela vida dela, mas hoje nós vamos receber ela aqui em Porá. Então, gente, eles já saíram, agora ele deve estar andando em Trindade já, eu tô com a localização em tempo real, vou avisando aqui vocês também, mais ou menos o horário previsto da chegada, e estaremos lá na entrada de Porá do Trevo, ali onde fica aquelas mulas, né, e vamos esperar ela pra receber, ela não sabe, não imagina, não sei como vai ser a reação dela, eu sei que ela tá muito emotiva, ela tá chorando por tudo assim mesmo, mas com toda razão, né, porque o milagre e a poder ver os meninos e toda essa coisa, né, mexe muito. Então, eu espero vocês, quem puder ir lá comparecer, provavelmente vai ser por volta de umas 7 horas da noite, tá, ver o horário que a gente tá calculando aqui, mais ou menos. Tá cheio de balões, balões aqui, tem outro ali embaixo, tem um aqui na janela, porque não coube no carro, esperar jejum, vai ser lindo, gente, espero vocês, ela vai ficar muito, muito feliz. Gente, estamos aqui na entrada da cidade, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ali é a entrada, ó, lá naquele som. E aí, o carro de som tá bem ali, deixa eu atravessar pra conseguir mostrar pra vocês. o carro de som. E aí, ai, meu Deus, é muita emoção, meu Deus, porquê? Aí, os carros estão aqui, a Ju já passou pra cidade de Srelândia, que é uma cidade bem próxima daqui, 15 minutos, já tem uns 5 que ela passou. Nosso planejamento é eu e meu pai, vamos ficar ali do lado do carro de som, e aí a gente vai amarrar os balões no carro dela e aí o carro de som vai seguir na frente, o carro dela vem lá atrás, e aí nós vamos dar uma volta na cidade, pra mostrar pra todo mundo o milagre, né? Nosso juju tá aqui. E aí, vamos passar na frente do hospital e depois vamos parar na porta da casa do meu pai, da minha mãe, pra gente fazer uma oração pra ela. beijão! 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 beijo! Segue o carro de som, Juju. Nós estamos muito felizes com você, nada pode comparar com a vitória na vida de um ser humano, como o milagre da cura divina, voltando para casa. Essa carriada é sinônimo da grande vitória. Pode ir, cariño. Pode ir, cariño. Mas amanhã você irá se divertir. Família! Família! Esse dia é um dia histórico para todos nós. Todos nós que estamos aqui, direta ou indiretamente, estamos ligados. Há um grande milagre. Os homens, a ciência, é muito importante. O médico, extraordinário. O hospital, sem detalhes. Mas se a boa mão de Deus não força de nós, o que é carinho? Nada. Então, essa carriada é um sentimento de dizer, Juju, transmita a sua cidade. Oi, amor. Te amo. Maravilha! 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 Começa a nossa turística. Glória a Deus Eu te amo quando eu te amo E Jesus te abençoe Você é um milagre Você obedeceu por um fim do milagre de Deus Hoje você não vai ser conhecido Como a Juliana da internet Você é conhecida hoje Como o milagre do Senhor Vem e recebe Em nome de Jesus E agora pra frente tudo vai ser diferente Amém Pobre Deus abençoe Glória a Deus Agora é achar o neto Peraí, deixa eu passar Que felicidade do céu Que felicidade Obrigada, gente Obrigada, gente E a família Juliana Tati Ana Wellington Tem carro pra trás Tem carro lá embaixo A gente vem agora pra onde? Agora a gente vai parar na casa do vovô Edel A gente vai fazer uma festa lá? Ai, vamos fazer uma festa Eu amo festa Eu amo festa É, meu amor Hoje eu vi só do meu tindinho O meu tindinho É lá de uma cidade E a nossa tia já fez O tindinho é tudo de família E a gente também A gente também mostra privada A gente também mostra privada A gente vê o que é fácil Tenta chegar lá e vai educar o som O gol certo, será? Colocou a música do Freigius também, gente É que eu tô muito longe do carro de som, tá? Agora nós vamos aproximar aqui A gente vai lá na frente do caminhão Olha aqui que vocês fazem Nossa, mas tá demais, hein? Olha aqui, ó Gente, mas vocês vão estar Eu vou tentar ouvir mais Piu, 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 piu Eu vou fazer a terra do Maranhão Piu, 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 piu Estão tentando chegar mais perto do carro de som ali, gente Pra vocês Mais pertinho da... Do carro da Ju também A minha mãe tava no primeiro carro, gente Uma SW4 branca Que chegou antes do carro da Ju Eu não sei onde ela tá agora Tá aí na frente Tem um tanto de carro E a gente não sabe Olha, esse carro não partiu Tem uma linha Caiu um dele Olha, esse carro Estourou o barão, estourou o barão 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 Olha, mata Muitos carros, gente Muitos carros Ai, minha mãe tá aqui nesse carro, eu acho Deixa eu ver se eu consigo Mamãe, dá tchau Oi, Juni Oi Catia, vai parar lá de sua mãe? É, vai passar na porta do hospital, parece Aqui é a Ju Aqui é a nossa Juju Juju É, entra aqui A Ju rindo de mim Ai, Deus Olha que carro lindo A vida tá boa Aqui no vento E daqui tá muito bom A vida é muito boa Agora, a sua volta pra casa A família convida a todos A família, Deus Recebemos um grande milagre A parte do Senhor E nós estamos aqui nesse dia especial Aí, deu, deu, Lucas Chegou, ela tá aqui Tá aqui, chegou Tá pedindo pra ela chegar mais perto Só pra abrir aqui, pra ela entrar Isso, vai segurar Um segundo Ah, tá ali? Ah, então Aqui Tava falando que você tava lá atrás Queridinha Tava querendo ver seu rosto Bem-vinda Bem-vinda, filha Eu disse pro seu papai Você vai trazer a sua menina de volta É quem é a menina de volta? Olha o meu pai aqui, gente Que se encontra Tira ele Na porta do hospital A gente vai cegar o som, gente É proibido É lei Fica tranquilo Mas a gente tem que passar lá E agradecer a todo aquele pessoal Mário Mário, quantas vezes nós cantamos essa música, Jonas Vamos esperar Deus, Deus, Deus Vem nessas ruas Pra dizer Deus fez um grande milagre nessa família Um pai Uma mãe Uma minha Um esposo Sogro, sogra Todos nós Viemos das ruas de Forá Pra dizer Bem-vinda, Juliana Amiga Aqui tudo é legal Boa noite Hospital Cristo Redentor E segundo os mestres de Goiânia, vocês fizeram um trabalho excepcional aqui em Íbora Deus abençoe vocês Hospital Cristo Redentor Obrigado Deus abençoe de uma forma especial A família convida a todos nós para celebrarmos Alegrarmos Estarmos juntos no sentimento de agradecer a Deus Deus abençoe seus sentimentos religiosos O importante é, vamos acabar com a gente Uma história é que se voltou, indique a pena da morte Mas Deus abençoe a bondade e misericórdia Mãe, você tem hora na rua Você mexeu em sua simpática Igual aquele homem que ainda bebeu cerveja e bateu em uma loja Vai aqui Uh, mano Uh Um monte de gente aqui Obrigada Obrigada, minha linda Obrigada Fabrício Obrigada 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 A gente está morrendo até agora Obrigada Obrigada Bem Muito bom Obrigada 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 Quase perto da noite Mas Deus na sua infinita bondade e misericórdia Trouxe ela de volta para nós E está aqui E a família convida nós Para agradecer a Deus E esse ato é de agradecimento Por tudo que Deus tem E é maravilhoso E agora nós queremos anunciar Uma filha sua voltou Voltou para casa A sua família convida todos nós Para agradecer a Deus Juliana Fernão E brancou uma grande adversidade Mas maior do que a adversidade Foi a boa mão de Deus trazendo o milagre Ela está aqui no terceiro carro E nós nos alegramos Regozijamos E alegramos Pois foi Deus que fez E é coisa maravilhosa Gente, agora a gente está chegando Perto do hospital Aqui que Deus estendeu a mão Para usar os médicos Para te abençoar Olha aqui Mas Deus te trouxe como um homem Para o lado E a vida que está operando Ele Quem impedirá Atrás Pode ir Pode ir Ele é o próximo carro Ana Pode ficar do ladinho dela Aqui Isso Aqui Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir atrás dela Aqui Há um reconhecimento Muito grande Da família E de todos os médicos Meu amor Meu amor Pega o meu celular Peraí gente Deixa eu descer Peraí Peraí Deixa eu descer Peraí Peraí gente Um pouquinho mais Um pouquinho mais Tá vendo Aí está ela Aí está ela Chegando para reconhecer Que vocês foram No final Não dá para abraçar ela Não dá para Estar nela Porque é uma recomendação Obrigada gente Obrigada Obrigada Ela quer reconhecer Com esse ar E vocês foram Importantes na vida dela Esse abraço É para dizer A todos vocês Que foi importante Na vida dela Ela reconhece Os médicos de Goiânia Reconhecem O hospital em Goiânia Reconhece Que vocês fizeram Um belo trabalho Deus abençoe Em Cristo Jesus O hospital Cristo Redentor E todos os seus funcionários Obrigada gente Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada 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 É amor É gratidão É amor É gratidão Eu quero dizer Muito obrigada Pelo cuidado Muito obrigada Pelo carinho Juju Entra lá Deus abençoe Mário Deus abençoe O hospital Nós Estamos Na porta de casa Faz uma oração Na porta do meu pai Já vai para lá Tá Tá Deus abençoe Pode pôr a música Agora Você Pode ir Formação dupla Ai 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 Vamos subir de novo Formação dupla Formação dupla Aqui é a formação dupla Jesus Oi 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 Meninas Obrigada Pode Vai pegar Tem que dar ré Tem que dar ré Aí Já dá Tchau Tchau Gente Mário Mário Você está me dando medo Mário 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 Eu estou me dando medo de cair Mário Eu vou botar outro também Mário Você está me dando medo Para Você deve cair Você me deu medo Que você está acelerando Mário 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 Boa noite a todos Estamos passando aqui Para dizer Uma filha de embora Voltou para casa Voltou com vida Ela tem nome Juliana Perdono Papai Mamãe Esposo Sogra Sogra Boninha Boninha Convido a todos nós Para agradecermos a Deus Porque ela se reconhece Que foi Deus que fez E é coisa maravilhosa Ainda tem alguma coisa Com você aqui nessa terra Por isso Deus permitiu Que você tivesse vida E esse hino fala disso Uma filha sua voltou para casa Ela tem nome Ela é mãe Ela é esposa Ela é filha Mas ela tem nome É Juliana Perdono E nós nesse gesto Queremos agradecer A todas as pessoas Que oraram Que buscaram a Deus Em prol da vida dela E com esse gesto Agradecemos ao Senhor Por tudo que ele fez E é coisa maravilhosa A nossos olhos Bem-vinda Juliana Perdono Boa noite Boa noite A família quer agradecer A Deus E a cidade de Porá Por ter orado Clamado E implorado Em favor da Juliana Perdono E Deus deu saúde E Deus deu saúde para ela Para o Senhor A cidade uniu em oração Não teve placas De religião Todos se uniram E buscando a Deus Hoje Nós estamos desfilando Obrigada 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 Juliana Perdono Tem vida A sua cidade Boa noite Embora uma filha sua Voltou para casa Ela tem nome É Juliana Perdono Ela esteve enferma A dificuldade foi tamanha Que quase a morte o tragou Porém A família convida Alegre conosco A nossa filha voltou A nossa menina veio E Porá Obrigado por ter orado Por ter clamado Juliana Perdono Filha de Porá Voltou Curada Abençoada Deus fez um grande milagre E nós não sentimos vergonha de dizer Obrigado Deus E Porá A família da Juliana Perdono Vem às ruas de Porá Para agradecer A filha de Porá Voltou Ela está aqui Ela veio Para reconhecer Que foi Deus Que fez E a coisa maravilhosa Todos nós Indistintamente de religião Oramos Buscamos Pedimos E Deus Na sua infinita misericórdia Diz Juliana Eu permito Que você viva Para cuidar Da sua criança Para cuidar Dos seus filhos Para amar O seu marido Volte Para enforar E hoje Ela passa Para aqui Para dizer Eu voltei Porque Deus Permitiu Isso é Coisa Maravilhosa Aos nossos olhos Vila Itajubá Juliana Vila Itajubá Orou por você Jejuou por você Clamou por você Na oração da madrugada Deus abençoe Ela está ali E ela reconhece Que foi Deus Que fez E a coisa maravilhosa Vila Itajubá Assembleia de Deus Irmãs Muito obrigado A família reconhece Mas amanhã Você irá sorrir Eu adoro A todos A família A aderência As orações O sentimento Uma Imporaense Voltou Para casa Uma Imporaense Voltou Para a família Uma Imporaense Saiu do hospital Esteve A pena Da morte Mas Deus Com a sua mão Forte E poderosa Disse Volta Juliana Eu tenho algo Especial Com você E Deus Trouxe Ela está aqui A família Está aqui Para agradecer Baiano Dizendo Honória Obrigado Impora A Juliana Voltou Eu nunca Vim Ou escolher É isso aí Não Livre Edilson Juntos Oramos Juntos Pedimos E ela Voltou Olha ela Aí Boa noite Nós estamos Passando aqui A família Perdoa O que eu Quer dizer A todos Que torceram Que clamaram Ela voltou Esteve A vida Da morte Um bebezinho Ainda Precisava Dela Mas Deus Com a sua bondade Diz Volta Juliana Você precisa Cuidar da sua Criança E na infinita Bondade De Deus Ela está De volta O hospital A importância Do remédio A importância Do médico Mas a Juliana Perdomo Também quer Reconhecer Que foi Deus Que fez E a coisa Maravilhosa Uma Impora Se volta Com vida Para casa Uma Impora Se volta Para dizer Obrigado Vocês Que torceram Vocês Que estiveram Junto Com ela Nessa luta Nessa batalha Nós Estamos Aqui Para dizer Obrigado Pelo amor Que vocês Tiveram Demonstraram Ei Juliana Você estava Com saudade Na casa Do papai Você estava Com saudade Na casa Da mamãe Por isso Não tinha lugar Melhor Para vir Do que Na casa De papai De mamãe E essa Aqui É a sua Casa Seu papai Está ali Ele disse Para mim Hoje Eu acho Que eu não aguento Ir lá Não As minhas pernas Estão ruim Bem-vindo Marido Bem-vindo Esposa Bem-vindo Filhos Bem-vindo Sogra Bem-vindo Maninha Nós estamos Aqui Para dizer Embora Muito obrigado Por unir A nós Em oração Por clamar Por buscar A presença De Deus E eu quero Pedir a todos Que peguem Os balões Por favor Tire os carros Dos balões Que nós vamos Aqui a pouco Soltar eles Pegue os balões Tire os balões Dos carros Põe na mão Obrigado Evangelho Pimenta Pelo apoio Nesse evento Ei Pegue os balões Põe na mão Pegue os balões Põe nas mãos Põe nas mãos Tire os balões Dos carros Ei Traga os balões Nós vamos fazer Um ato De oração Agora De reconhecimento De Deus De bondade Lágrimas Estão caindo Há um pedido Para não abraçar ela Há um pedido Para não ficar muito perto É um cuidado Na família O médico disse Ela não pode ter sequelas Então Não é que não quer abraçar Ela se pudesse Abraçar E morar Mas Enquanto Ei Traga os balões Nós vamos soltar ele Agora No final da oração Há um pedido A Tati diz Pastor Eone Fale lá Ela quer abraçar Todo mundo Mas agora Não pode Agora não é hora Eu acho que já chegaram Cadê a minha mãe? Ainda tem gente Lá em cima Tem gente Soltam o som Didi Para nós Estarmos Orando E aí Estou no Catarino Que teve cidade Em Catarino Oh Maravilha Ju Eu quero pedir Eu quero pedir Toda a família Fica perto do portão Ana Fica perto do portão Para nós olhar Para vocês Isso Fica perto do portão Os filhos O esposo O sonho A sogra Fica perto do portão Isso Está chegando mais gente Ali de baixo Olha esse hino Escute esse hino Sobre o som Parecia impossível Os médicos Até impressionaram Como pode Os médicos Diziam Algo sobrenatural E a igreja De um pouco De parar Quando eu digo Igreja Eu digo Todos Clamando Implorando Pedindo E eu quero Convidar vocês Para nós orarmos Agora Tatiana Tati Tem alguma observação Podemos orar Quero convidar vocês Olha lá Ah não gente Olha lá Papai protegendo atrás A sogra do lado O menê Eu esqueci o nome aqui Eu estou procurando Zaque Zaque Olha lá Deixa nós ver Pela minha A cabecinha Assim Ali Olha lá o Zaque Ô Glória Zaque A mamãe voltou Para cuidar de você Zaque Por algum motivo Ela não podia ir agora Ela tinha de Mamar Ela tinha de Correr atrás Desse menininho Lá na casa Eu quero convidar vocês Eu posso pedir algo Levante a mão assim Quando a gente faz assim A gente se rende Oremos então Pai Nós não temos palavras Mas o gesto Da tua filha Andar na cidade Para gritar para a cidade Os médicos É importante A medicação É extraordinária O hospital É um dos melhores Mas o que seria Tudo sem o senhor Pai De alguma maneira Essa criança Não podia ficar Ó Os outros Não podiam perder A mamãe E o senhor E o senhor E o senhor trouxe E nós andamos Eu já estou rouco De gritar E por lá E por lá Sua filha voltou E nós Reconhecemos Que foi o senhor E ela está aqui E ela está aqui Com o fruto É assim É assim Jesus Que as nossas Eu abraço Eu abraço em você Daquele abraço Apertado E um suspiro Dobrado E um amor Sentido Abraçem ela Em nome de todos nós Uma salva de palmas Ajudando Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Quando cada mensagem Que chegava Em algum momento Desistente Vocês nem sabiam O que a gente estava passando E aquela mensagem Que a gente Queria que Deus Estava Que tinha mais A gente percebendo E a Ju É um milagre Eu não vou conseguir Falar isso pra vocês Eu ontem Conversando com a Ju Numa pinta Eu falei Que da hora A Marina Fez a postagem É Noticiando Pra todo mundo Porque a gente Ela só fez A gente morar Sabia A menhora da Ju Foi uma coisa Surreal Surpreendente E as orações Eu falei Que chegou Um canhão de luz Daquela UTI E a Ju Não foi melhor Ela só foi melhor Os médicos falavam Pra gente Que era pra gente Aventar Que ela foi tronada Era de duas A três tronadas Pelo menos Ela fez uma Não precisou Fazer mais nenhuma Um dia antes Ela se estubada A noite O médico falou Olha Hoje já está Com seis dias de tubo Talvez Quando chegar no décimo dia Nós vamos ter que fazer a praça No outro dia Oito horas da manhã Ela estava se estubada Então é só milagre 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 de Deus Na vida dela Eu só penso Os médicos chegavam No quarto E não acreditavam Na recuperação Pela ter sobrevivido E essa recuperação Ter sido tão rápida E eu tenho certeza Que é o poder da oração De todos vocês E eu agradeço Em nome Da nossa família mesmo Todo o amor e carinho Recebido Por vocês E é isso gente Muito obrigada Muito obrigada A Ju vai poder Fazer esse abraço Nós queremos fazer um cult Aqui nesse mês Que lá no hospital Eu e minha mãe A Maria A gente falava A gente só pensa Vamos só pensar no cult Vamos só pensar no cult A gente vai fazer Colabino da Ju E esse culto vai chegar E vocês vão poder abraçar E cumprimentar ela Mas sintam-se todos Abraçados e agradecidos Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É milagre, milagre, Deus ouviu nossos orações, é grandioso, é maravilhoso, sem palavras E o que faz é lindo saber que o nosso mundo não está perdido, porque a gente o povo está muito maior O que está acontecendo aqui, a vovó ali, aí nossa Ju, dá um calcinho aí Ju, churrasquinha aqui, olha lá nosso amigo Olha aqui, maravilha, churrasquinha da felicidade, um milagre E o que faz é lindo saber que o nosso mundo não está perdido, porque o nosso mundo não está perdido